Você vai ficar agora com ele, o nosso Preceptor, Fábio Dubu e a Hora do Venenoso. Boa tarde, Fábio. Como é a história, Serginho? Preceptor. Preceptor, Fábio. É um professor. Você é um professor. Você dá aula na área de administração e dá aula de televisão aqui também. Eita, de esporte, quem dá é você, Serginho. Eu não, eu sei um pouquinho. Agora, peraí, antes de você ir, deixa eu te perguntar um negócio. Você é um menino afortunado, né? Você já depositou mais ou menos um milhão de dólares num caixa eletrônico, Serginho? Fábio, eu nunca tive nem um milhão de dólares na minha conta. Eu vou ser bem sincero como é que eu vou depositar e depositar num caixa eletrônico? Como assim? Eu não entendi a história. Essa história, na verdade, é uma curiosidade, viu, Serginho? Porque a ex-atleta multicampeã no tênis, Serena Williams, confirmou a história, isso era um mito para muita gente, né? De que quando ela ganhou o seu primeiro salário milionário, ela tentou depositá-lo aí diretamente em um caixa eletrônico e um drive-thru. Você acredita, Serginho? Mas eu não sei se foi ela que disse, eu acredito. Foi, foi. Ela é fera demais, tem uma história belíssima no tênis. Ela disse, Serginho, que o dinheiro nunca foi o foco quando ela jogava, né? Entre aspas, nunca joguei por dinheiro, joguei porque adorei o esporte. Nem sei se queria jogar para ser a melhor, se queria vencer. Ela disse aí em um programa chamado Hot Ones, e aí ela disse que nunca gastou muito dinheiro, sempre foi muito econômica. Que história curiosa, né, Serginho? É, elas são maravilhosas. Elas são as irmãs, né? A Serena e Vênus Williams, né? As irmãs. Tá na agência. Melhor fazer um Pix, fazer um Teddy. Eita, deixe ele. Vai-te embora, Serginho. Até amanhã, meu querido. Tchau, tchau.